Saudações galera de Guarulhos, eu estou hoje no Paço Municipal em ritmo de Ano Novo, né? Porque é o primeiro pela cidade depois de Ano Novo, então feliz Ano Novo pra você que está assistindo esse vídeo. E eu vim aqui hoje para dar dica de férias pra molecada, porque muita gente já está trabalhando, como eu, como muita gente que está assistindo aí. Eu ia falar como você, mas eu não sei se você especificamente está trabalhando ou não, pode ser que sim, pode ser que não, mas a criançada não, a criançada está de férias. E por conta disso, a Prefeitura de Guarulhos bolou aí um monte de plano de férias, várias atividades em nossos parques e tal. E eu trouxe dois destaques, um deles, vocês já devem ter visto aí que está até na televisão, o zoológico da cidade que vai estar aberto aí todos os dias com uma programação muito bacana. Vamos lembrar gente do zoológico, que os animais que estão no zoológico são animais que foram resgatados, são animais que não podem voltar para a vida selvagem. Então são animais que estão sendo cuidados, porque muita gente tem uma ideia muito ruim do zoológico. Mas o zoológico de Guarulhos é um lugar muito legal, é gratuito o estacionamento e a entrada, é um espaço que você pode fazer piquenique. A criançada pode treinar a leitura lá, porque tem todas as especificações das centenas de animais que tem lá. Então é um aprendizado, é uma coisa muito bacana, vale a pena a visita no zoológico. A gente vai deixar aqui um link da matéria do zoológico com mais informações. E tem outra dica, que é o Aconteceu. Olha só que coisa bacana, aquele projeto da Escola 360. Neste período de férias nós vamos ter atividades nos céus de Guarulhos. E aí cada unidade tem 120 vagas. Então o pessoal aí que quiser, para a criança de 6 a 12 anos, a gente vai ter sempre eventos. Dá 1 a 5 da tarde, aí acho que é segunda, quarta, vai ter... Bom, a gente vai deixar aqui uma matéria, mas gente, tem mágico, tem atividades, tem, enfim, várias coisas. Pintura, a criançada vai ficar muito ocupada e tem também coisas para aprender sobre a cidade, sobre Guarulhos. Coisa bacana, o pessoal aí bolou muito. Vai ter coisa de teatro, olha, gente, vale muito a pena. Então a gente vai deixar aqui tanta matéria para quem está vendo aqui no Facebook ou no YouTube. Vai estar na descrição, no Instagram também, mas vai estar na descrição de cada um aí. Se você estiver no YouTube, já aproveita, deixa o like no Facebook, é curtir. No Instagram, aquele coraçãozinho, enfim, mande coração, compartilhe o vídeo para a molecada poder aproveitar as férias. Um feliz ano novo para todo mundo, um abração também e até o próximo vídeo.